...presente com motivo de saúde. Parece que ela está aí no ponto antigo. Falta de saúde. E estava aqui. Pneumonia. A gente espera aquela melhora e não poder estar aqui junto com a gente. Bom, mais um informe. Debate. A crise econômica internacional. Tendências e desafios. Com Chico Loçã, deputado do Bloco de Fírita de Portugal. Marcelo Freixo, esse aqui. Carlos J. Porto, professor da UF. E a Franma Bumpre, secretária de Relações Internacionais do PSOL. Terça-feira, dia 19, às 18h30, a hora em FITs. A gente vai haver um grande debate. E quem agora? Bom, agora é o Tão de Futuro da Frequia dos Jogos de Edição. Deve ter que ser breve. Por tudo que foi dito aqui. É interessante como que a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos poderia também ser a Frente Estadual de Drogas, Educação, Saúde e Direitos Humanos. Como que todos esses processos acabam de seguir se aglutinando, se aprofundando, tendo uma agenda comum. Eu mesmo, eu tenho que tomar cuidado com a minha palavra, porque eu estou saindo de uma internação, porque eu tive dengue e sinusite, né? Só descobriu que eu estava com dengue, porque eu fui internado por sinusite. Um barato antes de ir no hospital, uma tosse zícoa, uma febre. E assim, graças a Deus, eu tive como recorrer a um hospital e acabar me tratando. Por que eu estou falando isso? Porque a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, ela vai ter a sua, a motivação maior da sua existência, da sua aglutinação em torno da criação da Frente Estadual de Drogas, por conta de uma demanda que todos nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, como bem foi dito aqui, por todos os atores que estão na mesa, que é uma implementação de uma política de eugenia pelo atual prefeito, né? Que, infelizmente, nós fomos obrigados a admitir que não se aconesse a prefeita. A gente poderia perfeitamente dizer que o anterior iniciou esse processo. Aliás, o anterior também. Aliás, o anterior também. Assim, o programa de cercamento das praças do Rio de Janeiro, o programa de explosão dos chamados de município de rua, o programa de criminalização da pobreza no Rio de Janeiro, que, consequentemente, o projeto de criminalização das drogas no Rio de Janeiro, acaba por legitimar uma política de eugenia, uma política de limpeza da cidade. Que, aliás, foi muito bem dito por todos os atores que estão aqui na mesa, que não são da Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, mas que estão vivendo o meio do processo. Então, é importante registrar que a Frente de Drogas e Direitos Humanos, ela surge como elemento motivador para fazer o enfrentamento dessa política de eugenia na cidade do Rio de Janeiro. Quem faz parte desse projeto? Os conceitos profissionais, psicologias e social, vão estar fazendo os órgãos de direitos humanos, alguns parlamentares, que nós queríamos ampliar muito esse conjunto de parlamentares, e, infelizmente, por razões óbvias, estamos encontrando uma certa existência nessa ampliação. Mas, em especial, os coletivos antiproibicionistas da cidade do Rio de Janeiro, que estão fazendo parte desse esforço comum de criar uma frente que queira discutir, rediscutir a política de drogas na cidade do Rio de Janeiro. Porque o que tem por trás da política de drogas, o que tem por trás da política do reconhecimento, o que tem por trás da limpeza do entorno do Maracanã, o que tem por trás, por exemplo, hoje eu estou aqui representando a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, mas estou também aqui articulando nos bastidores, com alguns companheiros que estão aqui, um processo que está em curso lá na Tijuca e no Maracanã, que está no fechamento das duas praças, a Praça Niterói, a Praça Vanhagem, a Praça Niterói em especial, 39 árvores e 4 ou 5 centenares, todas elas vão ser colocadas abaixo por uma construção de um piscinão de 25 metros de profundidade, uma obra simplesmente de 298 milhões de reais, que a Prefeitura disse, com todas as letras, que não tem certeza se vai resolver o problema. 298 milhões de reais e ela vai derrubar as árvores dessas duas praças. E ela não sabe se vai resolver, mas o que está colocado ali é a limpeza da cidade que está em curso, porque para se colocar essa obra em curso, a Guarda Municipal foi lá, e em nome de uma política de drogas, a política de recolhimento dos jovens, coitados do usuário do craque, ela fez o recolhimento em larga escala naquela praça. Em nome dessa obra e da limpeza do Maracanã, a Guarda Municipal fez posto fixo nessas duas praças. Tremenda coincidência, né? Há um posto fixo da Guarda Municipal nessas praças. Nós que trabalhamos com os meninos de rua, o pessoal da Rede Rio Criança, que também faz parte da frente, recentemente tivemos um encontro de meninos de rua adiado no Rio de Janeiro. A Rede Rio Criança, através das ONGs que compõem a Rede Rio Criança, faz encontros de formação política com esses meninos. A gente atua na rua e recorda os meninos, a gente se encontra com esses meninos e a gente faz os nossos encontros. Recentemente o encontro da rede teve que ser cancelado. Sabe por quê? Porque não tinha menino nas ruas onde a gente atuava. Sabe por quê? Porque a Guarda Municipal acolhia, em nome da política de recolhimento das drogas, os meninos que estavam na rua. E essa que é a grande sacanagem do processo. Em nome da política de drogas, em nome do uso do crack, você chega numa praça que tem 10, 20 crianças que estão passando fome, que estão complementando as suas agendas, e por conta de uma meia dúzia de 3 ou 4 que usa crack, e por isso não são um andeiro, não ser considerado criminoso, você em nome disso, você recolhe a todas aquelas crianças. É isso que está colocado e é essa discussão que a Frente Antidroga se propõe a fazer. Nós temos que ter a coragem de fazer essa discussão. Ora, futuro, então você não é só a favor do recolhimento dos moleques que estão na rua? Do recolhimento não, que eles não são lixo. Nós somos a favor do acolhimento. A Prefeitura tem que criar estrutura para acolher essas crianças. Tem que ter escola pública de qualidade, abrigo de qualidade, educador social para ir na rua conversar com esse menino. Acolher esse menino. Ora, se nós não temos hospital para tratar da nossa saúde, dia desse nós vimos na televisão, uma jovem que veio a falecer porque não tinha neurocirurgião no hospital. Alguém aqui em sã consciência imagina que o jovem usuário de crack do Rio de Janeiro vai ter um diagnóstico médico feito com isenção para que legitime o seu recolhimento. Como que uma criança pode ser recolhida para tratamento sob orientação médica se não tem médico? Como que uma criança pode ser tratada se não tem para onde levar? Ora, o que está colocado e que a frente quer discutir é essa política de eugemia travestida de política de drogas. Nós temos que ter a coragem. Estamos aqui reunidos porque somos corajosos, não temos medo de enfrentar os poderes que temam dizer o contrário. Aliás, baixinho para ninguém ouvir, nós fizemos uma campanha linda para a prefeita do Rio de Janeiro porque nós temos um cara que teve a coragem de colocar situações que os outros candidatos não tiveram a coragem de colocar. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Com muita maturidade, com muita tranquilidade, nós temos a coragem de dizer nós somos contra esse recolhimento, nós somos contra essa ilumina, nós somos contra a limpeza da cidade. Os meninos que estão na rua não são ratos, os jovens usuários de crack que estão pela cidade devem ser tratados. Afinal de contas, eles não plantam mais drogas, eles não têm os produtos químicos para produzirem as drogas. Mas é mais fácil dar porrada de cachorro morto. Pega um jovem usuário de crack, enfia a porrada e joga ele para debaixo do tapete. Nós estamos aqui para discutir. Vamos discutir com verdade quem é o dono da droga, a quem interessa o uso do crack. Nós temos que ter a coragem sem isso. Obrigado. Obrigado.